Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos de química do EstudaMais, eles estão na descrição do vídeo, cursos para provas militares, Enem e muito mais. Bom, dentre as substâncias abaixo indique aquela que apresenta uma molécula mais polar, ou seja, a gente está falando aqui sobre moléculas que são polares e destas moléculas, qual delas vai ter uma polaridade maior? Na verdade, nem todas são polares, né? A primeira, que é a letra A, ela é uma molécula apolar. Por que é uma molécula apolar? Porque a gente tem a ligação química entre hidrogênio e hidrogênio como sendo uma ligação apolar. Como só tem essa ligação química, a própria molécula acaba sendo uma molécula apolar. Uma forma de explicar quando você tem molécula polar ou apolar, eu geralmente falo assim, você pega a molécula e faz um sinal da cruz nela. Se você cortar aqui, de cima e embaixo, os dois lados são iguais, então ela é simétrica. Se você cortar bem no meio dela, em cima e embaixo, são iguais, ela é simétrica. Se a molécula é toda simétrica, a gente fala que ela é apolar. Quando você faz isso nas outras moléculas aqui embaixo, o corte que você dá, esse corte de cima para baixo, já mostra que de um lado e do outro você tem coisas diferentes. Então, essa molécula já é assimétrica. Por serem todas moléculas assimétricas aqui embaixo, todas elas são moléculas polares. Então, as quatro moléculas de baixo são polares. Mas delas, qual é mais polar? Bom, para a polaridade, a gente precisa observar uma tendência periódica chamada eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si. Eletronegatividade. Bom, a eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e ela cresce de baixo para cima. Aqui, a gente vai estar comparando todas as moléculas, elas têm hidrogênio ligado a flúor, cloro, bromo e iodo. Então, é o hidrogênio ligado ao flúor, ao cloro, ao bromo e ao iodo. Destes, qual é o elemento mais eletronegativo? Bom, se cresce de baixo para cima, o mais eletronegativo é o flúor. Então, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o flúor vai ser maior do que a diferença que você tem entre o hidrogênio e o cloro, o hidrogênio e o bromo, o hidrogênio e o iodo. Então, essas moléculas, todas elas são polares. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem, por exemplo, o átomo de hidrogênio ligado ao iodo, como o iodo é mais eletronegativo, ele vai ficar com uma carga parcialmente negativa e o hidrogênio com uma carga parcialmente positiva. Porque o iodo, ele puxa mais os elétrons do que o hidrogênio. Mas como o bromo é mais eletronegativo do que o iodo, ele puxa mais. O cloro puxa mais, o flúor puxa mais. Então, quando você tem hidrogênio ligado ao flúor, a ligação química, ela está bem mais voltada para o flúor do que para o hidrogênio. A carga parcial negativa, ela é maior. Existe um polo negativo maior no flúor. Não estou falando em tamanho do átomo, tá? Porque, obviamente, que o flúor, ele é menor do que o iodo, tá? Em tamanho de raio atômico. Mas, em relação à intensidade dessa carga, ela é uma carga parcialmente negativa mais intensa do que essa intensidade de carga que o iodo consegue. E a carga parcial positiva do hidrogênio vai ficar maior ainda, porque ele está mais longe ainda dos elétrons ligados ao flúor do que ele estava quando ele estava ligado ao iodo, cloro, bromo. Porque são menos eletronegativos. Então, basicamente, aqui, a molécula que é mais polar é aquela que tem a maior diferença de eletronegatividade. Então, você vai pensar assim, ó. Aqui tem maior diferença... Vou colocar um maior aqui. Diferença eletronegatividade. Eletronegatividade. E é isso. Bom, aqui tem maior polaridade, é de maior diferença de eletronegatividade. Terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Letra B é a alternativa correta. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido passo a passo a resolução dessa questão. E se você quiser participar de alguma aula particular comigo, ou até mesmo de ajuda na resolução de alguns exercícios de química, você pode entrar em contato pelo número do EstudaMais, que está na descrição deste vídeo. Eu desejo bons estudos para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.